Existem alguns médicos por aí que andam dizendo, pela internet, médicos da internet, que andam dizendo que tomar banho de sol meio dia faz bem para pegar a vitamina D. Isso é verdade ou mentira? Bora descobrir? Vem comigo! Seguinte. Mentira! Vou logo dizendo de cara. Mentira! Antes que vocês digam que eu não estou no meu lugar de fala, eu vou dizer que estou sim. Eu fiz o trabalho de casa, eu frequento um dos canais mais confiáveis que tem de medicina dentro do YouTube, que é o Todos pela Saúde, da Mariângela, que eu vou deixar linkado aqui o canal dela, e que ela vai fazer um vídeo em breve sobre esse assunto. E assim que ela soltar o vídeo dela, eu vou colocar linkado aqui na descrição, para vocês, atualizando, tá? E volte, de vez em quando vocês procurem lá no canal dela, que vocês vão encontrar. Ela não receita nada, ela não dá sugestão nenhuma, ela apenas explica como acontecem as doenças, fala sobre os problemas que você pode ter, certo? Ela fala sobre medicina. E eu vou explicar através de um site, eu fiz o trabalho de casa, por isso eu estou no meu lugar de fala? Sim! Antes que vocês me acusem de não estar no meu lugar de fala, tá bom? E antes de vocês me pedirem documentação médica, parem com esse negócio de argumento da autoridade, aqui não vai caber isso. O que eu estou para fazer aqui, é denunciar médicos charlatãos que dizem, ou charlatões, todos os dois modos estão certos, que dizem que tomar banho de sol meio dia faz bem, para pegar vitamina D. E vocês vão simplesmente pegar câncer de pele, gente. Acontece o seguinte, vamos à explicação astronômica, que é a minha praia, tá bom? Aqui eu estou no meu lugar de fala realmente, com certeza. Como tem um vídeo meu aqui anterior, que está linkado aqui, explicando, é um Will of Science do Neil deGrasse Tyson, dizendo quais são as formas que o universo tem de nos matar, né? Numa delas ele fala, numa das perguntas ele responde que as radiações solares atingiriam a Terra de uma tal maneira que acabaria com a civilização. Essas radiações incluem raios infravermelhos, raios ultravioletas, fora as radiações gama, e vocês imaginem o seguinte cenário. O Sol, quando está nascendo, até um certo horário, ele está emitindo essas radiações de uma maneira oblíquo, ou seja, de lado, em relação à nossa atmosfera. E a nossa camada de ozônio nos protege, ela meio que rebate, que reflete, ou absorve, ela nos protege contra essas radiações. A partir de um certo horário, diz o site aqui, que eu vou colocar linkado, que cita que os órgãos brasileiros da saúde afirmam que o melhor horário para se tomar banho de sol é das 7 às 10 horas da manhã, ou após as 16 horas. Porque é justamente a faixa de horário aonde essas radiações solares, elas meio que atingem de lado a atmosfera. A partir das 10 horas da manhã, o sol já começa a ficar mais a pino, ou seja, a pina é popular, mais próximo ao zenit. Então, o que é que acontece? Essas radiações penetram mais facilmente pela nossa atmosfera e podem nos atingir e, futuramente, causar câncer de pele. E tem muito médico charlatão por aí dizendo que o melhor horário para se tomar banho de sol é nesse horário, de meio-dia. Entre meio-dia e uma da tarde. Não! Não façam isso, gente. Por favor. Então, cuidado com esses médicos charlatãos. eles receitam placebos. Eles recomendam vocês a tomarem placebos, ou seja, homeopatia, alopatia, ortomoleculares. Cuidado com esses médicos. Cuidado! Nunca abandonem o médico tradicional de vocês. Aquele presencial, onde você vai no consultório, com o seu plano de saúde, ou mesmo no SUS. Nós temos, se você não pode ter plano de saúde, nós temos que lutar para que o SUS seja valorizado. Vocês não podem deixar de, se vocês estiverem com suspeita de estar com alguma doença, de ver o médico presencial de vocês. ou pelo plano de saúde, ou pelo SUS. Nunca, nunca aceitem a opinião desses charlatões que estão por aí na internet. Então, vamos resumir. Primeiro, melhores horários para tomar banho de sol, caso vocês precisem de vitamina D. Entre 7 e 10 horas da manhã, ou após as 16 horas. Eu vou deixar linkado aqui embaixo o meu vídeo falando sobre o Will of Science do Neil deGrasse Tyson, que fala sobre as radiações solares. E o vídeo original do Neil deGrasse Tyson também vai estar linkado, onde tem legendas e vocês podem ver ali que ele explica, inclusive com animações que eu não posso usar, porque não são nem de autoria deles, tem direitos autorais, que mostram direitinho como é que essas radiações solares atingem a Terra e destroem a nossa atmosfera e acabam com a vida na Terra. Está ok? E não adianta nem tentar processar esses charlatões, porque eles se defendem dizendo assim, ah, não deixem de consultar o seu médico particular. Mas acontece que as pessoas que seguem esses médicos transformam eles em tótens. Sabe o que é um tótem? Tótem é aquele monumento que alguns índios americanos adoravam, que para eles era um deus. Ou seja, esse médico é como se fosse um deus para eles. Então eles se tornam negacionistas, se tornam, começam a usar falácias do moving target, começam a falácia, não sei se o nome correto é falácia aqui, mas usam o moving target, como é o caso de pessoas que eu já tentei convencer sobre isso, a pessoa faz o moving target mudando de assunto, dizendo que eu estou errado, dizendo que já mudou, que não é mais assim, e que ela confia mais naquele médico tal do que no médico dela. tá? Eu falo para ela, pegue as suas vitaminas todas, leva para a sua geriatra e vê o que que ela diz a respeito. Ela vai dizer exatamente o que a outra médica falou para você, a endocrinologista. Essa aqui você não precisa, essa aqui você não precisa, essa aqui você não precisa, essa aqui você não precisa. E ela continua tomando todas elas. Bom, mal não faz se ela abandonar a medicina tradicional. mas enquanto ela não abandonar a medicina tradicional, vai fazer mal? Vai, no bolso dela, porque já viram o preço, como é que está o preço de um centrum ou de um ômega 3? Dói no bolso, né gente? E nem sempre é necessário isso. Então gente, é esse o recado que eu queria dar para vocês. Um abraço, muito obrigado, eu tenho orgulho de pertencer à resistência científica. Fiz aqui meu abraço e até o próximo vídeo e tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON